JURISTA CIRA DECLARA POLÍTICA DE SOLVE PARLAMENTO BELA CONTECER MAI BETENQUI E JUSTIFICAÇÃO JURÍDICA NE BEA FORTE JURISTA CIRA DECLARAÇÃO NE BEA FORTE JURISTA CIRA DECLARAÇÃO NE BEA FORTE JURISTA CIRA DECLARAÇÃO NE BEA FORTE IMPORTANTE RULE GOVERNO LA FORMA IHA LORON NENULUNE LARAN O ORÇAMENTO LA APROVA IHA LORON NENULUNE LARAN ENTÃO HO IDA NE VERIFICA A SITUAÇÃO RULE IDA PRESIDENTE BELE DISSOLVE PARLAMENTO NACIONAL IA FATINHA NENESAN JURISTA VILINU COULHO NOSATETEN HAREBA SITUAÇÃO NE BEANTES NACONTECER POSSIBILIDADE DISSOLUÇÃO PARLAMENTO NACIONAL DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO NÉ CONTEMPLADO IA CONSTITUÇÃO AGORA ESTA BATO TAMBASAMAS MOU SUIDAMEN TAMBASAMAS PRECISA IA DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO ESTA CAFUAS DE 2017 MAIS QUE DUTOR PERMITAM HALO ABORDASEM RETURRATIVA E TOBA COTRA IA TAMBAS ESTA NESTADO TAMBAS SITUAÇÃO NE BEMAKA ESTA LA DUN RATUR ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO CO COSISTÊNCIA CO COERÊNCIA ESTA LA DUN RESPEITO CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA NE BEI ITARASI CAQUERE ITARASI CALE QUANDO O PARTIDO SOCIALISTA NINHO PROGRAMA O NINHO ORÇAMENTE BA LA SUSTENTADO ROSTI PARTIDO SOCIALISTA NINHO ORÇAMENTE LA LIU PRESIDENTE DA REPÚBLICA ANUNCIA A QUEDA DE SOLUÇÃO DO PARLAMENTO E CONVOCA ELEÇÕES CONTRA E TENHO CONSTITUÇÃO INSPIRA ROSTIVALORIDA NE BAT E RADO SOCIALISTA NINHO CONSTITUÇÃO FÓ DALAM LA OSLABELA EXISTE NORMAS QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DA DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO QUANDO PRÊNSE REQUISITO CORONAVAL CONSTITUÇIONALISTA ALEXANDRE CORTREAL RECONSTITUÇÃO DO PARLAMENTO QUANDO PRÊNSE REQUISITO CORONAVALIDA ZUZERA NUZORTA A TODESOLVE PARLAMENTO NACIONAL BANGIRA ELEITO BA PRESIDENTE REPUBLICA PERIODO RIGONRUA RUANULU RESIN RUA TODESOLVE PARLAMENTO